Olha aí pessoal, chuva forte de granito de São Paulo outra vez, cada pedra, meu amigo, se perde na cabeça de alguém, mata, hein? Olha isso, nossa, tá até me machucando aqui, ó, a pressão é grande, olha isso, tô até com medo aqui, ó, filmando pra vocês, mas com medo, ó, tá feio, hein? Ô, vai sair daqui, o negócio tá feio, tá de longe agora, nossa, filmado aqui, aqui de fora. Esse daqui é o índio, ó, esse daqui é o índio, ó, vai funcionar daqui a pouco, ó, aqui, ó, cada pedrinha, ó, Eu tava ali, uma pegolinha, mas eu não vou nem falar onde tem coisa. O mato é lá bem grave. Olha aí, ó, como tá ficando o chão por aqui, ó, todo branquinho, branquinho, ó. Olha ali. Aqui em São Paulo, é, Zona Norte, Tremembé, mais conhecida aqui como Cantareira. Aumentou, agora aumentou. Olha aqui. Terrível isso, hein? Olha aí como se pega. Tempestade temporal. Tá destruindo São Paulo e na Zona Norte.